Música Hoje, dia 2 de abril, a igreja celebra um grande santo, humilde, pobre, mas de uma vida extraordinária. Vamos conhecer hoje 10 características sobre São Francisco de Paula. Convido você a conhecer um pouco, a se aprofundar mais na vida desse santo tão grandioso. A primeira característica de São Francisco de Paula, que ele é conhecido como o eremita da caridade. O eremita da caridade, que se dedicou em tudo à caridade, às obras de misericórdia. Depois, uma segunda característica desse santo. Conta-se que quando nasceu, nasceu muito doente, e ali, quando criança, apareceu um tumor no seu olho esquerdo. E a família, ali desesperada, faz uma promessa a São Francisco de Assis. Que se o filho ficasse curado, eles iriam ceder aquela criança ao convento franciscano, aonde ele, por um ano, iria vestir o hábito de São Francisco. O hábito franciscano. E a família coloca o nome daquela criança de Francisco, em honra ao santo de Assis. Então, o jovem Francisco de Paula foi crescendo, ficou curado do tumor, e com a idade de 15 anos, entrou para o convento franciscano. E ali, com 15 anos, ele começa a querer se dedicar a Deus, querer se consagrar a Deus. Ele nasceu ali por volta de 1416, na cidade de Paula, na Itália. Uma cidadezinha pequena, e com uns 15 anos, essa terceira característica, com 15 anos, ele se encanta pelo ideal franciscano. Só que morando no convento, ele descobre assim, não, falta algo mais na minha vida. Eu sinto vontade de algo mais. O carisma franciscano encantava, mas faltava algo mais no coração daquele jovem. Indo para a quarta característica desse santo, um santo simples. Era um homem dedicado à vida de oração. Mas, ao mesmo tempo, vemos nesse homem de oração, essa quarta característica de um homem reformador. Por quê? Jovem ainda, ele sai do convento ali com 15 anos, passou um ano no convento franciscano. No final daquele ano, ele diz, não, eu quero me consagrar a Deus, mas não é aqui. Eu quero ser o mínimo dos mínimos. Aqui é os frades menores, eu ainda quero ser menor do que os menores. E dentro do coração desse jovem, existia um desejo pela reforma. Ao ponto de um dia ir a Roma, e quando ele começa a ver a grandiosidade de Roma, a grandiosidade, as pompas que ele via ali da igreja naquela época, aquele jovem diz, Jesus não era assim. No coração daquele jovem começa a existir o desejo. O desejo de levar uma vida diferente. Um desejo pela reforma. Começa então a levar uma vida eremita. Essa é a quinta característica. Levar uma vida eremita. Uma vida de solidão. Dedicada a Deus. Dedicada a vida de oração e a penitência. Então ele decide se retirar da cidade. Viver na solidão. Dedicando-se a Deus. Só que o bonito, que nessa vida de solidão com o eremita, começa a juntar-se ao redor dele, vários jovens, que também encantados por aquele ideal daquele jovem, querem também consagrar a própria vida a Deus. Indo para a sexta característica desse jovem extraordinário. Podemos ver em Francisco de Paula um homem que tinha uma fama de santidade em vida. Isso é muito interessante. Porque em vida, aquele homem ali na cidade de Paula, ele já tinha uma fama de santidade extraordinária. Todo mundo que ouvia falar de Francisco de Paula dizia, é um homem santo. É um homem extraordinário. Então a sexta característica é essa. Um homem santo em vida. Em vida, já tinha fama de santidade. Depois vemos a sétima característica desse homem extraordinário. Era um grande talmaturgo. O que vem a dizer isso? Era um homem que em vida realizou inúmeros milagres. Dons extraordinários. Vou contar um fato extraordinário da vida de Francisco de Paula. Conta-se que uma vez, ele ali na cidade de Mesina, na Itália, precisava atravessar ali o mar em Mesina. E ele pede a um barqueiro que o atravesse. E o barqueiro diz a ele, é tanto de dinheiro. Diz quanto é a quantia. E ele, coitado, muito pobre, muito simples, muito humilde, chamado de o mínimo dos mínimos, ele não tinha dinheiro. E o lema dele era a caridade. E ele diz para aquele barqueiro, por caridade, Senhor, me atravesse até o outro lado que eu preciso chegar. E o barqueiro diz, não, só com dinheiro. E diz que aquele homem se ajoelhou-se ali, em frente à Mesina, o mar de Mesina, estendeu o manto sobre a água e disse, por caridade, Senhor, por caridade. E subiu no manto e atravessou até o outro lado. Isso, um fato extraordinário. Um homem de milagres assim, se for relatar os milagres de São Francisco de Paula, passaremos dias aqui relatando os milagres desse homem extraordinário. Vemos também um homem que tinha o dom da profecia, o carisma de profecia, de profetizar, de falar coisas que depois aconteciam. Por isso que ele é chamado de Talmaturgo, esse homem que em vida realizou grandes milagres. Conta-se que ele profetizou que os turcos iriam tomar conta de uma cidade. E anos depois, a cidade foi invadida pelos turcos, cumprindo essa profecia de Francisco de Paula. Vemos a oitava característica. Nele se destacava o dom da caridade, ou seja, a virtude teologal da caridade. Um homem que tinha a caridade como o seu lema de vida e como o seu projeto de vida. Tudo que ele ia fazer, ele fazia em nome desta caridade. Em nome deste amor. Tanto que as imagens de São Francisco de Paula, podemos observar, do lado dele tem essa palavra, caritas. Caridade. Porque era a caridade que era o combustível que impulsionava Francisco de Paula. Era essa a caridade. Depois vemos algo bem interessante, a nona característica. Francisco de Paula era um homem que vivificou muitos mortos. Fato interessante. Ele tinha também esse dom, essa graça. Conta-se que uma vez, ele tinha um sobrinho dele e o sobrinho queria entrar para a vida religiosa. E a mãe, no caso, a irmã de Francisco de Paula, não queria deixar o filho se dedicar a Deus na vida religiosa. E o menino adoece dias depois e morre. E a mãe começa a chorar. E Francisco chega e pergunta assim para a irmã dele, você deixa ele entrar para a vida religiosa? Ela disse, se ele fosse vivo, eu deixaria. E ele se ajoelha ali diante daquele jovem e diz, Senhor, por caridade. E disse, aquele jovem foi vivificado, ele ressuscitou. E é um fato muito extraordinário porque aconteceram muitos milagres nesse sentido. De pessoas que estavam mortas, ele, ao pedir a Deus, em nome da caridade, essas pessoas serem vivificadas. Que coisa extraordinária. Os santos são esses homens e mulheres encantadores. Vemos a décima característica desse homem, que é um fato extraordinário. Por quê? São Francisco morreu numa sexta-feira santa de 1507. 1507. 55 anos depois de sua morte, o seu corpo estava incorrupto. Seu corpo ficou intacto. Mais de 50 anos depois de túmulo. Mais de 50 anos depois, aquele homem estava incorrupto depois de morto. Mas ele profetizou antes de morrer que não restaria muito do seu corpo. E muitos não entendiam por quê. 50 anos depois, o corpo intacto, houve uma perseguição por parte dos protestantes calvinistas que entraram naquela igreja, botaram fogo na igreja e o corpo de Francisco de Paula foi queimado. Sofreu, vamos dizer, a morte a segunda vez, podemos assim dizer. Foi queimado o seu corpo. Mas o fogo pode ter queimado o seu corpo intacto. Mas o fogo maior era que o ar que ardia no coração de Francisco. No coração daquele homem ardia o fogo da caridade. Tudo o que ele fazia era em nome da caridade. Para nós, cristãos católicos, a caridade não é uma filantropia. A caridade não é uma ideologia. A caridade é uma pessoa viva. Cristo é a caridade porque Cristo é o amor. Jesus é o amor. Francisco de Paula se encantou por esse amor. Viveu por esse amor. Sofreu por esse amor. Que o exemplo e o testemunho deste homem extraordinário que soube viver a sua vida como o menor dos menores. Fundou a ordem dos mínimos. Quer dizer, se os franciscanos eram os frades menores, eles seriam os mínimos dos mínimos. Que esse homem que encontrou no amor, na caridade e na humildade o caminho da santidade, que ele nos ajude a também vivermos nesse mundo pequenos, mas com coração onde queima o fogo da caridade. Que Deus te abençoe. que o fogo da caridade. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.